Os Livros RTP Neste meu livro vamos ao encontro todos os prazeres que temos herdado da doçaria conventual, da popular ou das festas de família e uma verdadeira homenagem às mulheres que passaram a sua vida a fazer doces. Doces da nossa vida. Já a venda em livrarias e na loja RTP em www.lojartp.pt